E vamos lá rapaziada, eu vou sortear 140 dólares na conta de alguém no csgo.net Vamos lá, o Winners, Drawing e Igor, o 1igão E enquanto isso rapaziada, enquanto ele manda aí as informações dele Será que eu tenho alguma grana aqui pra abrir na minha conta, umas caixinhas também? Temos 700 dólares e 700 bonus points pra tentar fazer alguma doideira aqui no csgo.net Lembrando que quem quiser depositar aqui no csgo.net Sempre utilize o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O Que garante 40% de bônus do depósito Ou seja, depositou 10 dólares, recebe 14 Depositou 1.000 dólares, recebe 1.400 e assim por diante Além disso, usando o cupom SAULO, você também participa dos sorteios mensais Do sorteio mensal do mês de junho, é dessa baioneta autotrônica StatTrek No valor de 2.600 reais Pra participar, é só usar o cupom SAULO no csgo.net E mandar print no formulário que tá na descrição Vou abrir aqui 5 caixas Mano, vamos ver o 5, não é pro 10 Doideira Eu quero colocar o máximo de facas que eu consegui no contrato E foda-se Vamos Primeira 5 Deu merda 3 Porra, Falenzão Aí você me lascou, velho Codezera Codezera não vai me decepcionar Decepcionou Tá, galera, agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir 10 Hyperknives 700 dólares Vamos ver quantas facas vão vir, velho Nossa, bugou o som, bugou o som Desbugou 10 Hyperknives Puta, só veio duas, velho 700 virou 400 4 Hyper Opa, mais duas E uma Open Itaíge Deu bom agora 400 e a gente gastou 200 e pouco Mais duas Será que vem duas facas? Qual a chance de vir duas facas? Pouca Ah, veio Nossa, se passar vem duas Quase que passa Ok, 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 ok Mano, no final das contas A gente conseguiu 700 dólares Que é praticamente o que a gente começou É, tá bom Ah, galera, agora é a hora do Foda-se Famoso foda-se 700 dólares 5 facas Vira o quê? Vamos ver agora Não Não vai ficar assim, não Butterfly Casey Hartnett Eu já fico feliz 25% Uh, recuperamos Caralho Recuperamos Recuperamos 600 Clã Recuperamos 600 Cê é louco Velho E agora dá pra gente pegar Essa Butterfly Casey Hartnett E jogar pra alguma outra coisa Mas Eu vou solicitar ela Porque eu não sou idiota Vou pegar Essa Butterfly Casey Hartnett Pra nós Mano, quando eu achei Que tinha dado tudo merda Veio essa salvação Uhul Opa, uma nova notificação de troca A Butterfly veio Stat Track Fuel Tested Vem Blue Jam Vem Blue Jam Vem Blue Jam God God pra caralho Flute zero Mano, olha a quantidade de Blue Cê é louco, papito Já vou aceitar É agora Já vou aceitar É agora Que eu confirmar É isso Mano, essa faca deve tá aí Um 70% Blue Velho 70% Blue Olha isso aqui A única parte dourada dela É essa parte aqui, ó É, e tem uns no meio aqui, ó Se fosse Nossa Que linda, velho Mano, eu quero ver essa faca em game Eu quero ver essa faca em game Agora Olha só essa facinha, men Papo 10 Eu achei ela Maravilhinda, velho Maravilhinda, velho Então, meus lindos Essa é a Butterfly que ganhamos no vídeo de hoje Mano, eu sendo bem sincero Achei ela simplesmente sensacional Em reais, essa faca vale 3.400 reais Isso nos dá 673 dólares Praticamente o valor que começamos no site Então saímos quase elas por elas Sendo que quase ripamos Então, manos Eu achei bem legal E o diferencial dessa faca Porque ela além de ter bastante azul Ela é a StatTrack Onde conta a quantidade de pessoas Que eu já matei com essa faca Manos, agora vamos lá na conta Do inscrito que ganhou o sorteio Pra gente ver se a gente consegue algum profit Com esses 100 dólares Que eu vou dar de presente pra ele A conta deles está em rublos 7.286 Eu vou depositar 7.200 Por quê? Porque tem a taxinha e o meu cartão Só passa até 100 dólares Então, 7.200, velho Cupom Saulo 7.250, vai Vamos ver se consegue 7.250 rublos Vamos ver se já entrou aqui Entrou 10.080 rublos O que iremos fazer com isso? I don't know Faz o seguinte, Igão Fala aí pra mim Fala aí pra mim Qual caixa você quer que eu abra, velho? Fala comigo, Igão Pode ser a minha caixa mesmo? Caixa Saulo? Não falou nada Eu abri 5 Saulo Foda-se, abri 5 caixas Saulo Na conta do Igão, velho Bora Opa! A Caneon e Alpwild Já deu bom pra caralho, velho Já deu bom pra caralho Depositamos 7.200 E já pegamos 8.300 rublos Que a gente não tem a mínima ideia Quanto que é Mas tá bom, velho Mas tá bom Vamos mais duas caixas Saulo Vai ver se dá God Mais duas Nossa, God demais, velho God demais Alp Fever Dream e USP Guardian Tá Se a gente vender essas daqui Dá pra abrir mais uma caixa Saulo, será? Dá, dá Vamos lá, mais uma caixinha Saulo Vai, seja o que Deus quiser Que merda de dinheiro Esse é rubro, hein? É rubro, dinheiro russo Deu merda também aqui Tá, galera Vamos fazer o seguinte Vamos retirar essa Alp Que já foi Profit Vamos retirar essa AK também Que já foi Profit Ó, tem como pegar uma Alp Asimov pra ele E aqui tem como pegar uma AK Headline Ou uma AK Asimov Consegui uma AK Asimov Consegui uma Alp Asimov Seria legal se a gente conseguisse agora uma M4 Asimov pra ele Vamos tentar uma M4 Asimov pra ele Bora, vem de tudo Já conseguiu uma AK Asimov Uma Alp Asimov Uma M4 Asimov seria absurdo Vamos ver Mano, tem como dá-lhe aqui, ó Vamos tentar conseguir com 300 rubros 6.6 Bora Fé Meu Deus Vamos ver quantos porcento que tinha dado Ah, a gente teria perdido de qualquer jeito Ih, rapaz Vamos fazer dois mil mil Ou dois mil de uma vez Dois mil de uma vez Então vai Foi Fé Viu, bom, clã Galera, conseguimos para o inscrito um kit Asimov completinho, velho AK, Alp e M4 God demais Com certeza esse kit vale bem mais do que os 100 dólares que a gente depositou pra ele Com certeza, bem, 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 bem mais Ó Será que não vem? Vem, caralho Ainda conseguimos uma P150 Asimov também Pra completar o kit 100% eu acho que só faltou a P90 Tá bom pra caralho Ganhamos um kit praticamente completo Asimov pro inscrito Lembrando, rapaziada, sempre que for depositar no csgo.net Deposite utilizando o cupom SALDO que te dá 40% de bônus No depósito Tá aqui, P250 Asimov Bora M4 Asimov também Com 3 adesivos da MBR, né Um da MBR, um do Feira e um do Taco AK Asimov também E Alp Asimov também Mano, a gente depositou 100 dólares na conta do inscrito E retiramos 165 dólares Que top, velho, que top Vai, vamos dar uma olhada em todas as skins que ganhamos aqui na conta do Igão A P250 veio assim Nossa Senhora 093 Podia ser a Alp, né 093 seria Black Scope É, essa daqui tá Black Foda-se Agora a M4 Fé que ela não vai estar judiada, velho Opa A M4 tá muito boa Ela tá veterana de guerra O float dela tá 052 Um dos melhores floats pra uma veterana de guerra Pra vocês verem, aquela P250 também era veterana de guerra Só que ela tava 0.94 Essa daqui não Essa daqui tá 052 Tá muito bonita Muito bonita mesmo Para uma veterana de guerra Tá muito God God, 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 God Agora a AK Nossa Mano, a AK parece que tá Factor New, né, velho 041 Não tem desgaste nenhum em cima O único lugar que tem desgaste É só aqui, ó Aqui, aqui, aqui Nessa região aqui Agora em cima não tem praticamente nenhum desgaste Linda demais E por último, mas não menos importante Alp Asimov Float 075 Mano, ela A Alp Asimov eu gosto quando ela tá mais acabadona Se ela tivesse pior o float Ela viraria Black Scope Que é uma raríssima Só que não tá Não tá, né Ela tá com float 075 Mas mesmo assim é uma Alp muito bonita Então, meus manos Esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aqui Like, se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, meus amens! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto